Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. É sempre um prazer poder estar começando uma semana aqui com você. É um orgulho saber que você confia no nosso trabalho. E é um trabalho árduo de passar informação para vocês. Afinal, a informação tem que ser séria, com qualidade e sempre trazendo a realidade dos fatos. E quando você abre a porta da sua casa, fazendo com que eu entre dentro da sua casa, por essa telinha, seja do celular, do computador, da televisão, é sempre um prazer saber que a gente está juntos nessa batalha, vamos dizer assim, de brigar por um Brasil melhor. Então, gratidão sempre. E bora começar de informação? Vamos lá, pessoal. Esse editorial aqui, a do jornal Metrópolis, foi publicado já há um mês e meio, deixando claro que Bolsonaro está a um passo de ficar inelegível. A ação que está no TSE contra Bolsonaro só depende do relator para ir a plenário. O Ministério Público Eleitoral pediu que TSE deixe Jair Bolsonaro inelegível. O processo é o mais avançado contra o ex-presidente. Tá, mas por que eu trouxe essa matéria antiga para poder discutir aqui com vocês? Por dois motivos. O primeiro motivo que eu quero discutir com vocês, a questão da inelegibilidade do Bolsonaro. É uma ameaça real. A grande possibilidade de que Bolsonaro fique inelegível e não concorra às próximas eleições em 2026. E nem em 24, né? Que também já tem quem cogite essa possibilidade. Eu duvido muito. Mas é uma ameaça real de que Bolsonaro realmente fique inelegível. Aí tem pontos que a gente precisa discutir. E se Bolsonaro ficar inelegível? E se realmente Bolsonaro ficar fora do páreo aí? Como é que vai acontecer? Existem aqueles, e aqui eu vou citar dois. O Costa Neto, que é o presidente do partido do Bolsonaro. E também o Ciro Nogueira, que foi ministro do Bolsonaro e que é um correligionário muito aliado ao Bolsonaro, senador da república. Foi senador da república. Ele trouxe o seguinte, se Bolsonaro se tornar inelegível, o seu poder de transferência de votos vai ser amplificado. Ou seja, ele vai ter muito mais poder de apontar o dedo e pedir votos para alguém do que se ele continuar elegível e não concorrer. Vocês entenderam por quê? Porque se isso acontecer com Bolsonaro, todo mundo vai ver que ele foi vítima de uma perseguição. E ninguém gosta de perseguição. Então, a ampliação do poder de voto do Bolsonaro vai ser muito maior. É o que analisa Ciro Nogueira. É o que analisa Valdemar da Costa Neto. Enfim, por que você me disse, doutor Sandro, que há uma grande chance da inelegibilidade? Haja vista quem é o relator e haja vista quem são os participantes do TSE na nova conjuntura. Hoje, o relator é o ministro Benedito Gonçalves, que é relator da ação contra Bolsonaro. Isso aqui é editorial do Hora Brasília. E a grande questão aqui, que é emblemática, é essa foto entre Lula e Benedito Gonçalves, que foi indicada pelo próprio Lula. E agora descobriu-se outra ponta solta, que antes os jornais não estavam falando, mas agora a Folha de São Paulo trouxe. Benedito Gonçalves é alvo, ou foi alvo, já prescreveram as demandas contra ele, mas ele não foi absolvido, apenas prescreveu. O direito do Estado puni-lo acabou, coincidência, né? Mas ele era alvo da Lava Jato. Alvo lá da Lava Jato. Então ele era alvo da Lava Jato, indicado por Lula, alinhado por Lula, amigo íntimo de Alexandre de Moraes, e é o cara que falou, missão dada, missão cumprida. Então, você que está me assistindo, você que é apoiador do Bolsonaro, já vá se preparando. A chance da inelegibilidade é real. Na minha visão, o que você acha, Sandro? Eu acho que Bolsonaro vai ficar inelegível. E aí, se isso acontecer, virá um nome forte. Tarcísio, Zema, Michele Bolsonaro. Essas são três grandes apostas que podem acontecer aí para o Senado de 2026, com potencial devastador de conseguir votos. Essa é a minha visão, tá? E vocês, o que pensam sobre isso? Bora trazer uma outra matéria para vocês aqui do Pleno News. A gente já tem um primeiro ministro da Argentina aqui no Brasil, né? Porque o Haddad, quando ele foi para a cúpula, ele foi lá pedir ajuda para a Argentina. E agora, um certo senhorzinho, que acho que mora no Brasil, que quase não para aqui, mas que gosta de viajar às custas do dinheiro do povo, que sai viajando à toita e à direita, e nem vê o que está acontecendo dentro do nosso próprio país e que se denomina presidente da República, esse foi para o Japão para pedir ajuda para a Argentina. O presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que é do PT, se colocou como intercessor da Argentina. É o Mandela, né? Que coisa bonita. No que tange a complicada situação econômica que vive o país vizinho. Neste sábado, na cúpula do G7, no Japão, o petista pediu tratamento especial durante a reunião com a diretora do Fundo Monetário Internacional, FMI, Cristina Georgieva. Então, pessoal, o que é a minha visão sobre isso? Não está contando nem de resolver os problemas que a gente tem aqui. A coisa aqui no Brasil está caótica. O Brasil está indo, sabe, como uma locomotiva desgovernada. Nem isso. Locomotiva desgovernada tem trilho. Ainda tem trilho. Acelera, mas tem trilho. Pelo menos durante um tempo ela ainda vai reto. Aqui está mais como um caminhão na ladeira sem freio e sem motorista. Você não sabe para que lado que isso vai. Aí o cara quer pagar de bonitinho para tentar salvar Argentina, Venezuela, Cuba e essa turminha aí. Pô, para! Ciro Gomes falou perfeitamente. Perfeitamente. Lula vem para vingar. E aí o que ele vai fazer? Ele vai entregar as narrativas para a culpa petista dele, para ficar brigando aí para liberar drogas, para tudo aquilo que eles costumam brigar. Vai fazer a narrativa entregar para a mão dos grandes doleiros aí o sistema da economia. Está na mão do Haddad que está se curvando. E vai ficar viajando Brasil, mundo afora, tentando pagar de Mandela da atualidade. Não vai colar. Pois é. Parece que o cara era vidente, né? Não. Só conhecia a política como era. E muita gente tentou alertar sobre isso, né? Muita gente tentou alertar sobre isso. Então, enfim. Se você acha que a Venezuela tem que ter ajuda, libere o nosso presidente para a Venezuela. Venezuela, ó, para a Argentina, perdão, ou argentinos, se vocês quiserem, a gente faz doação. A gente está fazendo doação, tá? Quem quiser levar aí nosso presidente aí para a Argentina, fica à vontade, tá? Aqui a gente elege um outro aqui. A gente substitui. Não é problema, não. Bora lá. Moro, Sérgio Moro. Vamos falar sobre ele. Conexão política, o editorial. Sérgio Moro pede orações pelo Brasil. Peço encarecidamente. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que atualmente exerce o cargo de senador da República, esteve presente em um evento religioso ao lado do deputado federal Deltan Dallagnol, que é do Podemos, do Paraná, onde discursou sobre o cenário turbulento que o Brasil atravessa. Durante o ato, Moro fez questão de defender a conduta de Dallagnol, enfatizando que o ex-procurador da Lava Jato é uma das pessoas mais honradas que já teve o prazer de conhecer. O senador aproveitou a ocasião para solicitar orações em prol do Brasil. Sabe que, ultimamente, eu acho que o único meio de resolver essa bagunça toda do Brasil é por meio de oração mesmo, porque confiar na boa vontade política está difícil. Está difícil. Moro, que já está com os dias contados, teve uma matéria publicada, não lembro se foi no UOL, acho que foi no UOL, que diz o seguinte, o Moro deve ficar tranquilo. Até o final do ano, seu mandato está garantido. Depois do final do ano, ele é cassado. Você tem um nível, a noção do nível intelectual, sabe, de alguém que passa pano para esse tipo de ação? Segundo, acho que foi o Jamil Chad, não tenho certeza, não tenho certeza. Mas segundo o UOL, até o final do ano, o processo do Moro está na mão do TRE do Paraná. E até isso, se é julgado, o TRE vai dar ganho de causa para o Moro. Saiu de lá, vem para o TSE e o TSE caça ele. Isso é justiça? Não foi isso que eu estudei na faculdade de Direito, não. Então, durante o período que eu estudei Direito, a gente acreditava que existia uma coisa chamada devido processo legal. Quando eu estudei Filosofia, e eu tenho orgulho demais de ser filósofo, mas sabe, eu acho que isso aí também viola a maioria dos pensadores e filósofos que eu estudei. Então, assim, é o Brasil sendo o Brasil, né? Fazer o quê? Bora lá. Isso aqui é mais uma prova de que o Brasil é o Brasil, né? Vamos lá. Matéria do Metrópolis. O STF torna mais 250 réus por atos do dia 8 de janeiro. Total é 1.045. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar réus mais 250 denunciados pela Procuradoria Geral da República pelos atos golpistas de 8 de janeiro. A quinta leva de julgamento. É a quinta leva já, tá? Evoluindo, começou a zero horas, tá? Começou zero horas o julgamento de terça-feira e vai até segunda-feira, dia 22, o 5. Engraçado, né? Que para fazer leva para julgamento de corrupto, ninguém quer, né? Ninguém está preocupado. Não estou passando pano para essa galera que invadiu, não. É chibata mesmo, está certo. Tem que processar mesmo. Tem que processar. Observando o devido processo legal, fazendo o que é certo e de direito, tudo bem. Principalmente pesquisar quem se omitiu também do governo ou não, ou quem foi infiltrado também. Mas assim, de uma forma certa. Hoje saiu uma publicação sobre um vídeo do comandante Naime, onde ele estava efetuando prisões. E esse pobre coitado está preso por omissão. Um vídeo de um membro do governo Lula, o comandante Gonçalves Dias, coronel, simplesmente, general, perdão, Gonçalves Dias, simplesmente foi pego lá dentro, conversou, dialogou com manifestantes, abriu porta para manifestantes. E esse não foi omisso. Ou seja, é só fazer o L que a regra é outra, né? Então, assim, vergonhoso tudo isso. Mas, enfim, vamos começar aqui pelo menos uma notícia aqui séria e boa, né? Ó, matéria publicada no Jornal do Estadão, o Sanderson, repostou isso aqui. O presidente da Comissão de Segurança Pública, que é o Sanderson, vai retomar a PEC da redução da maioridade. Busca a redução da maioridade para 16 anos. Enfim, é importante? É. Vai ficar preso? Não. Por quê? Porque é o Brasil. No Brasil, passa-se a mão na cabeça de bandido, que ganha televisão de última geração, óculos de realidade virtual, entre outras coisas. E o cidadão pagador de impostos e trabalhador morre à mímbua nos corredores dos hospitais. Alguém me desmente sobre isso? Será que eu estou mentindo? Olha só o que o Sanderson escreveu. O presidente da Comissão de Segurança Pública vai retomar a PEC da redução da maioridade. Aliado de Bolsonaro, Sanderson quer que maiores de 16 anos sejam responsabilizados. Retomada a pauta de costumes, faz parte da estratégia de emparedar o PT e tirar os holofotes das investigações contra o ex-presidente. Vamos lá. Enfim, tudo aqui eles têm que colocar o Bolsonaro. É Bolsonaro. Desculpem a forma que eu vou falar. É passado. Ô, mídia. É passado. Deixa Bolsonaro pra lá. Bolsonaro tá quieto na dele. Não tá nem aparecendo na mídia mais. Quando Bolsonaro foi questionado por que ele não tá atacando o Lula, por que ele não tá fazendo nada, ele só deu uma resposta. Deixa que o Lula cai sozinho. Tá fazendo muita merda. É isso. Então, mídia, foca no Lula. No Lula, tá? É isso. E quanto ao Sanderson, parabéns. Conheça, é um amigo pessoal. Trabalho perfeito, tá? Redução da maioridade é uma pauta que o brasileiro cobra e cobra muito. Afinal, tem mentalidade pra fazer mudança do sexo, né? Mas pra votar, também pode. Mas matou alguém e não sabe o que tá fazendo? Ah, tá de brincadeira, né? Palhaçada pura. Enfim, pessoal, foi isso. Esse é o nosso último editorial do dia. Esse é o primeiro, gente. Eu tô perdido aqui, tá? Obrigado por ter acompanhado. Espero que vocês tenham gostado. Eu volto ao meio-dia, tá? Nessa segundona abençoada com vocês. E, enfim, a gente tá aqui pra discutir um pouquinho mais. E, às vezes, a gente dá a nossa opinião. E a opinião, sabe, é igual aquilo. Cada um tem um, tá? Então, o que eu quero dizer pra você? Aquilo que você concorda com a opinião, coloca aí. Ó, eu concordo com você nesse ponto. Você tá certo. Eu gosto do seu ponto de vista. Aquilo que você discorda, educadamente, coloca aí também. Sabe por quê? Porque eu tô aqui pra aprender. Pra aprender sempre. E é importante que você coloque o comentário. E também, compartilha esse vídeo. Manda pra mais pessoas, tá? O YouTube não anda notificando. Se você manda esse vídeo pra mais pessoas, talvez o pessoal conheça o trabalho sério que a gente tá fazendo. Aquele amigo seu do... Talvez ele pare de fazer o L, tá bom? E veja as atrocidades que estão acontecendo no nosso Brasil. Tá bom? Grande abraço. Fica com Deus. E, se Deus permitir, ao meio-dia, a gente tá de volta com mais um editorial pra vocês. Grande abraço.